Olá meus amores, hoje pessoal docinho de coco pessoal, quem adora aí aqueles aqueles docinhos, eu falo docinho de coco, alguns pessoal fala beijinho de coco pessoal, então bora lá, vão deixar de falar e bora lá pessoal então meus amores, tudo que vocês vão precisar de um leite condensado da preferência de vocês, e um saquinho de coco ralado né, e manteiga pessoal, manteiga é super fácil pessoal, e essa dica é bem legal aí pessoal, quem também está querendo aí vender, vender docinho pessoal, é uma ótima dica aí pessoal, é um docinho fácil e todo mundo gosta de comprar né pessoal, é um dinheiro extra também né, que as pessoas também fazem né, pode você vender na porta de colégio, nos comércios né pessoal, que as pessoas adoram pessoal, é uma dica aí também ótima de ganhar um dinheirinho né, tá vendo pessoal, um pouco os ingredientes dá pra ganhar um dinheirinho, então bora lá, eu já falei demais, bora lá tá aqui minha panela, aí eu vou botar o leite condensado aqui pessoal então meus amores, eu vou botar duas colheres de manteiga agora cadê a sua papada aí, ela tava subindo na escada, ela tava subindo na meus amores já tá pronta, aí vou esperar esfriar para não poder rolar, não é um enrolar os docinho pessoal, então meus amores eu botei nessa vasilha aqui né, aí pessoal eu vou tampar e amanhã, amanhã eu volto com vocês enrolando pessoal, então meus amores eu vou finalizar, prendi até meu cabelo que é melhor né, fica melhor mexer comigo, aí eu fecho, eu agora tá na geladeira aqui ó pessoal, aí já tirei, aí agora eu vou enrolar pessoal, vou passar a manteiga nas minhas mãos para enrolar pessoal, tá vendo meus amores eu vou pegar o coco rato, eu vou pegar o coco rato, eu vou pegar o balado ali para falar, para colocar aqui ó antes de tudo pessoal, minha mão já, já, já lavei tá pessoal aí eu vou fazendo essas bolinhas aqui ó pessoal e vou fazendo assim ó, tá vendo, e vou botando dentro do prato, não sei se vai dar para vocês me ouvirem direito, aí pessoal vou fazendo essas bolinhas e vou colocando aqui ó, no prato com, onde que tem o coco ralado pessoal, aí eu vou enrolando aqui ó, meus amores eu deixo de um dia para o outro pessoal, que eu gosto que aí fica bem firminho na hora de você enrolar pessoal ó, né? Tchau. Aí depois, pessoal, eu só dou uma sacuda assim, ó. Então, meus amores, olha como que ficou, pessoal. Eu fiz assim, bem grande, pessoal, mas aí fica a critério de vocês, maiores. Aí vocês podem botar naquelas formas bem bonitas mesmo, pessoal, que as crianças adoram, né? Na hora de vocês fazerem uma festinha, né? Aí fica uma coisa mais elaborada, mais bonitinha e na hora também de vender também, né, pessoal? Fica bem bonitinho, pessoal. Eu fiz aqui pra minhas filhas aqui, mas é uma ótima opção aí, né, pessoal? Pra vocês ganharem um din-din, né? Como eu já falei pra vocês aí, né, pessoal? Dá pra gente também tá ganhando um dinheirinho, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa tá desempregada e não tem ideia pra poder ganhar um dinheirinho, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Olha que delícia, pessoal. Quem não gosta de um docinho de coco, né, pessoal? Uma ótima opção, olha. Olha que... Olha isso, pessoal. Então, meus amores, chegou a grande hora de poder experimentar, pessoal, esse docinho de coco, né, pessoal? Peraí. Gente, ficou uma delícia, pessoal. Eu amo o docinho, pessoal. Eu adoro, pessoal. Eu sou uma criança. Aqui em casa, minhas filhas queriam, né, docinho de coco. Eu falei, eu vou fazer, pessoal. Muito bom, pessoal. Faça na casa de vocês que vocês vão adorar, pessoal. E uma ótima opção, né, pessoal? De vocês querem, depois de um jantar, um almoço, comer um docinho, né, pessoal? É muito bom, né, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo e comentem aí nos comentários o que vocês acham, pessoal, de um docinho de coco, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.